Neste vídeo, nós vamos ver como aplicar a regra da derivada da função composta. Não vamos demonstrar esta regra. Vamos só ver que regra é essa e depois vamos aplicar a um exemplo concreto. Então, vamos querer ver a regra da derivação da função composta. Muito bem. Então, o que é isso da regra da derivação da função composta? Ela serve para derivar uma função que seja a composta de duas funções. Então, vamos supor que temos uma função h, uma função h de x, que é composta de duas funções. Vamos supor que h de x é f de qualquer coisa, em que essa qualquer coisa é uma outra função, g de x. Então, temos f de g de x. Dizemos que temos f composto com g. Muitas vezes também se escreve assim. F, e agora pomos aqui uma bolinha, que é a bolinha que significa que vamos compor f com função g. E agora pomos um parênteses aqui e depois pomos aqui a variável. Escrever assim ou escrever assim é exatamente a mesma coisa. Significa que h é f composta com g. Então, como é que funciona a regra da derivada da função composta? Serve para derivarmos aqui esta função h. Esta regra diz que a derivada de h, ou seja, h' de x, vai ser o quê? Bom, vai ser a derivada da função f. Mas atenção, que fazemos a derivada da função f, mas agora não fazemos f' de x. Ou seja, vamos compor na mesma com função g de x. Fica f' de g de x. E depois multiplicamos pela derivada da função g. Então, agora colocamos aqui g' de x, a derivada da função g. Esta é a regra da derivação da função composta. H' vai ser o f' de g de x, ou seja, a derivada do f composta com o g, aplicada a g de x. E depois multiplicamos, aqui não colocamos nada, porque quando não colocamos nada está subentendido que está lá um sinal de multiplicação. Multiplicamos por g' de x. Esta é a regra da derivação da função composta, ou a regra da derivação da composta. Muitas vezes também se diz assim para abreviar. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo para ver como é que isto se faz na prática. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos supor que nós temos h de x. E agora, h de x vai ser a função qualquer coisa ao quadrado. Ou seja, temos aqui qualquer coisa ao quadrado. E este qualquer coisa vai ser a função seno de x. Então, a nossa função h de x é seno de x ao quadrado, no fundo. É tão simples como isso. Até poderíamos escrever, reparem, até poderíamos escrever assim, seno de x ao quadrado. É exatamente a mesma coisa. Colocar ali o quadrado ou colocar aqui é exatamente a mesma coisa. Mas não vamos fazer e vamos usar antes esta primeira notação, porque é talvez mais clara para aplicarmos aqui esta regra. Então, reparem, h de x vai ser a composta de duas funções. Por um lado, temos aqui a função, que eu já representei aqui a verde, que é a função guia de x. Por outro lado, temos a função f. À função guia de x, nós estamos a aplicar um quadrado. Portanto, temos a função x ao quadrado, mas x, no fundo, não é o x. É o seno de x. Então, temos a função x ao quadrado composta com seno de x. E a nossa questão é como derivar aqui esta função h. Antes de aplicar aqui a regra da derivação da função composta, vamos tentar perceber que funções são estas e quais é que são as suas derivadas. Então, por um lado, nós temos a função f de x. E esta é a função x ao quadrado. Eleva qualquer coisa ao quadrado. Aqui, depois, está a elevar seno ao quadrado. Mas, originalmente, a função é a função x ao quadrado. Esta função tem uma derivada. E nós sabemos calcular esta derivada. x ao quadrado, a derivada, vai ser 2 vezes x. Agora, temos a função seno de x, que vamos considerar que é a função guia de x. Então, temos seno de x. Também podemos calcular, desde já, a função derivada de guia, ou seja, guia linha, que vai ser cosseno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x. Outra coisa que talvez possamos ver desde já é quanto é que vale esta expressão aqui. Reparem que é f' de guia de x. Então, nós vamos tentar ver quanto é que vale f' de guia de x. Vamos colocar aqui a verde. Então, a primeira coisa a tentar perceber é quem é que é guia de x. guia de x está aqui. É seno de x. E quanto é que vale f'? f' está aqui. É 2x. Então, nós temos que calcular 2 vezes x, em que x agora é substituído por guia de x. Portanto, vai ficar 2 vezes seno de x. Nós vamos colocar aqui. Vai ser 2 vezes seno de x. Então, já está. Agora sim, podemos calcular a guia de x. A guia de x, ou seja, a derivada de h de x, vai ser o quê? Vai ser, segundo esta fórmula, o f' de guia de x. Ou seja, é f' composto com guia de x. Nós já calculamos aqui. Vai ser 2 vezes seno de x. 2 vezes seno de x. E depois multiplicamos. Multiplicamos por guia de x, que está calculado aqui. é cosseno de x. E aqui está cosseno de x. A derivada de h, ou seja, h' vai ser 2 seno de x, cosseno de x. Esta foi uma aplicação da regra da derivação da função composta a um exemplo concreto. Nós calculámos isto aqui à parte. Esta parte aqui funcionou um pouco como contas auxiliares. Eventualmente, quando vocês tiverem muita prática, podem fazer diretamente. Sem fazer aqui estas contas auxiliares, podem passar diretamente daqui para aqui, aplicando esta regra, que é a regra de derivação da função composta. Espero que tenham gostado deste exemplo.